E tamo de volta com mais, opa, Batemkytos Origin, vamos lá, ah, correção, no episódio passado, eu falei que esse jogo se passava 200 anos antes do primeiro, é 20 anos, tá, não falei merda, ah, vamos lá, a gente parou aqui no episódio passado, nesse lugar aqui, ah, vamos ter que descobrir o que aconteceu com a gente, porque que a nossa memória, ficou toda zoada, né, deixa eu ver, tô apanhando já pros bichinhos, eu não fiz nada, tá, de um episódio pro outro, portanto, eu não tenho ideia do que fazer nesses combates aqui, que não seja aquilo que a gente já aprendeu no primeiro episódio, eu vou ter que me curar até vir uma carta decente aqui, parece que esses bichos são mais fracos do que os inimigos anteriores, né, ah, vamos tacar, isso aqui é o que, low, vamos usar essa poção aqui, agora vocês estão fodidos, né, eu vou matar todo mundo, vamos lá, vamos lá, agora matei, flame sword, ah, flame sword é igual a faquinha que eu tô usando, interessante, eu não sabia, ele, as armas desse personagem são apenas buffs, diferentes das armas do, do Kalas e dos personagens do primeiro jogo, aqui é buff que ele usa pra bater, uma, duas, três, acabou, agora matei o bicho, toma, toma, nojento, Eu vou ter que me atentar a isso durante os combates pra gente poder jogar esse jogo aqui, porque esse jogo não é fácil, haha, haha, vamos lá, vamos matar esse bicho aqui, eu ainda não sei como é que troca de um personagem pro outro, deixa eu me buffar aqui, buffa com a armadura, dá porrada, Usa isso aqui, pronto, vamos lá, ae, matamos o bichinho ali, morreu, morreu, beleza, vamos lá, vamos usar a espada de poeira, Ah, não deu pra usar o Cliff Sander, que é a habilidade forte, ah lá, deixamos o bicho queimando, vamos se curar aqui, Toma, 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 morreu, acabou, o legal é que a gente combina um elemento no outro, né, não tem aquela parada do primeiro batem cartas que não pode misturar um elemento no outro, Eu posso buffar minha espada com fogo e usar um ataque de relâmpago, interessante, Beleza, vamos lá, vamos ver aonde nós estamos e porquê, e cadê o robô, né, cadê o robô travesti que tava do nosso lado, Albali Sand Hollow Tem uma coisa que eu tô curioso nesse jogo, que é ver como é que era o mundo 20 anos antes do Kalas e a galerinha dele lá, Devia ser um mundo, é, diferente, né, Eu não vou lutar com esse bicho aqui não, vamos descer aqui Ahn, porquê que tem essa pedra vermelha aqui? Ahn, a pedra te dá... tem um brilho pálido, parece que ela tá te puxando até ela Será que foi com isso que as pessoas cruzaram? Ahn, deve ser É muito longe pra pular Hum, talvez tenha algum truque Ahn, vamos dar uma olhada na área, mezenga Ok Sobe Vamos lutar com esse passarinho aqui? Mas na volta, por enquanto não Na volta vamos cair na porrada aqui Ahn Tem areia em volta da rocha E quase como se estivesse sendo sugada pela rocha Eu consigo sentir alguma coisa puxando a minha espada quando eu me aproximo da parede Mezenga, parece que podemos pegar um pouco de magma dessa parede Ahn, acha que deveríamos? Vamos Pegue essência magma Magna, no caso Obteve essência magna de ondas magnéticas Ahn, as luzes estão sumindo Eita Ahn, caí Cacete Caramba, eu fui parar no inferno No inferno? Que lugar é esse? A areia sumiu assim que eu tirei Assim que ela parou de brilhar Ela ficou leve e do nada sumiu É, porque era um imã, né? Era pó de ferro aquilo Nós caímos um belo caminho pra baixo, hein? Acho que é melhor dar uma olhada Numa maneira de subir Ok Caralho, pra baixo tem Eita, caí no combate Vamos lutar com esse bicho aqui, ó Você, você, você Porrada Flash dagger Vamos finalizar esse aqui Pronto, finaliza logo aquele ali Super Nossa, ele atacou duas vezes Que isso? O bicho deu Eu tô dormindo, a impressão minha Olha isso, galera O bicho começou as palhaçadas Com o O bicho me deu um debuff Ah, dá pra escolher quem eu vou atacar Isso é interessante Eu perdi meu ataque Eu perdi meu ataque O bicho me deu o ataque de som Eu fiquei sem ataque Vamos ver se dá pra matar agora Punk knife Não morreu a porra da quimera Nossa, cara Olha isso Toma Ah, deu miss A parada do A parada tóxica Deu miss Cara, o bicho não morre não Desgraça Vamos usar a poção aqui pra curar Ignorância dos Ignorância dos infernos Acho que agora morre Morreu Morreu Agora vai Vamos ver o dano que vai dar Punk knife Nossa Derrubou no chão Se fudeu Caiu no chão Matamos Nossa, combo Flame Nossa, morreu Caramba, cara Nesse jogo a gente também tem aquele problema do RNG que tem no primeiro O problema do RNG do primeiro tá aqui Se... Se não é a própria dificuldade, né Eu entendo que o RNG do primeiro bate em cartas é a dificuldade A areia azul tá vinculada com... Como se fosse ferro Não parece ter um jeito de passar Pra passar tem que tirar ela com imã, né Pra cá não é... Ah, não dá pra passar Vai vir sempre dois bichinhos, né Você, você, você Pronto Punk knife Toma Usabilidade aqui Ah, se vocês ouvirem funk no fundo é porque o Rio de Janeiro não é pra amadores, tá Eu vou bater na outra... Na outra cabritinha agora Eu acho que antes do inimigo levantar dá pra bater no bicho, não dá Eu vou me curar aqui pra não me fuder Todas as lutas do jogo vão ter esse desafio aqui, cara É complicado Ah, vamos lá Fogo, porrada Vamos matar a cabritinha ali Pronto, morreu Vamos ver Vou jogar a venena... Eita, cara Que judiação, cabritinha Eu vou me curar ou não precisa? Deixa eu ver Caramba, não tem como... Bater direito porque falta carta Agora vai, pronto, acabou Morreu Humiliation Ok, pra baixo tem o que? Essa pedra vermelha massiva tem um campo muito poderoso Parece que podemos puxar a essência dela Vamos pegar Pegamos Eu vou pegar de novo Ah, não dá mais pra segurar Deixa eu ver um negócio aqui As quest magnus que eu tenho Importante Aumenta o dano de raio Aumenta a resistência a congelamento Aumenta o dano... Aumenta o efeito de veneno inimigo Tudo isso aqui é importante Hum... Eu vou ficar com essas duas essências aqui De magnetismo Vamos ver Hum... Essa pedra parece ser feita da mesma areia azul Dá pra empurrar Ah, dá pra empurrar, ó Mas pera aí Dá pra empurrar pra fora? Não dá não? Porra, tá de sacanagem, né? Jogo De lá pra cá dá pra empurrar Daqui pra lá não dá Eu vou ter que subir lá Dar a volta Aí eu posso empurrar Deixa eu ver aqui o negócio Ah, eu teria que pegar a essência magna Magna daqui Deixa eu mandar embora Ah, essa essência magna aqui Pera aí Como é que manda embora essa merda? Release... Aqui, release Pronto Eu tinha me esquecido disso Ah, vamos pegar Que a gente abre o caminho por aqui Aê Agora dá pra passar E uma outra parede se formou Significa que a gente Tem que ir pro outro lado agora E pegar a essência de lá Mas vamos ver como é que a gente vai fazer isso Não é tão simples assim, não Ah Ah O cara pegou o baú ali O bicho Me dá Pegou o item Ah, vamos lá Fogo Porrada 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 Vai tomar um combo na cara Tomou Ah, deixa eu ver Ah Vamos buffar isso aqui Tem como usar isso aqui? Tem Morreu Morreu? Morreu Perfeito Mas tamo bem rapidinho O que que tem aqui? Ah Purple beans Feijões roxos Ah 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 Restaura 10% de HP Isso é legal E dá resistência a sono E cura sono Mas como que eu vou usar esse feijão em mim? Tipo Como que eu vou tacar esse feijão em mim? Quando eu tiver dormindo Eu vou ter que usar nos outros aqui Beleza? Olha Empurramos a pedra Ah lá Ela foi puxada pra cá Com ela puxada pra cá A gente pode passar por aqui Ah Eu vou mandar Embora essa essência aqui Será que eu preciso ficar carregando comigo essências magnas dos Do magnetismo daqui? Acho que eu não preciso Não é? Eu subi aqui Primeiro Ah Dá pra subir aqui Ah Ah O item que eu ia pegar Tá aqui Olha lá Flame male Resistência a fogo Ou resistência a congelamento Eu acho que é igual o primeiro jogo Ela dá resistência Ela dá resistência a fogo Ah Ah No primeiro jogo No primeiro jogo No primeiro jogo No primeiro jogo As armaduras dão resistência a um elemento E as armaduras dão resistência a um elemento da arma Se eu usar uma espada de água Se eu usar uma espada de água pra me defender de um ataque de fogo Ela resiste mais Mas se eu usar uma armadura de água Ela só me dá resistência a água Se eu não me engano era assim no primeiro jogo As armaduras tinham um efeito diferente Vamos pegar aqui Esse bicho vai cair Ou ele vai voar Provavelmente vai voar Sumiu aqui Ah Ele vai voar Obviamente Agora a gente pode passar por ali Ah Maldito Se eu sair do mapa e voltar Respauna tudo Toma veneno aí Toma Toxic Tumpling Tomou Vai apanhar agora Caramba Não apanha não Tô fraco Deixa eu ver Vamos ver o dano que a gente vai dar Caramba Eu não matei o bicho não Deixa eu ver agora Tacou Super Sonic né Desgraçado Vamos lá Mata logo ele aqui Finaliza Pro Não Morreu 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 Vamos utilizar aqui a Jaqueta Leather vest Usa a poção Ah O feijãozinho aqui Pronto Agora usa aqui Porrada Vai dar pra usar um ataque Mais poderoso agora Vamos ver Dois Três Ah Não deu pra usar o que eu queria Deixa eu ver Eu quero logo usar isso Não dá Cara Agora tá Toma O bicho tá ali Não usa Ele usou o ataque dele Mais ignorante que tinha Flash dagger Ataque de relâmpago Maldito Cura Não tem dano pra gente dar Só tem as adagas fraquinhas aqui Agora matou Vamos ver Morreu Nojento Nojento Que é Graçado Nojento Ah é O P de nível Mas não mudou nada Acho que não muda nada o P de nível aqui né Esse bicho vai me atacar Deixa eu ver aqui ó No encounter Que aqui não tem o otário Eu joguei Bata em Kytos Um Pronto Vamos lá Eu prefiro não ter o encounter Do que ficar muito poderoso E Acabar estragando o jogo né Vamos lá Conseguimos sair daqui Desse buraco aqui Agora Tem que usar aqui Vamos usar aqui Ah lá Brilhamos a rocha Vai fazer A escada Pra gente subir Ah Oh 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 Conseguimos Agora Deixa eu ver Pera Eu tenho que ir pra onde agora Ah Eu tenho que ir pra aquele lugar ali ó Deixa eu ver como é que tá Os meus magnos Eu tenho mais um aqui Vamos lá A gente vai ter que usar ele ali E a gente vai poder subir Eu espero que não tenha chefão nessa porra aqui Vamos lá Vamos subir Ou vamos descer Ah Fez mais uma ponte ali Ok Vamos subir Pra outro lugar baby Eu acho interessante a interação magnética Com o pó de ferro da região É bem maneiro Bieta Ven O que vocês estão fazendo na beirada Fiquem fora da vista Deixa eu beber minha coca cola aqui Não tem necessidade Ah Ele já foi apagado pelo vilarejo Pelos aldeões Como assim Ah Ele quem Nós chegamos tarde demais Só pelo cabelo Rasalas tinha Tinha um pequeno filho também Pobrezinhos O que que aconteceu? O que que tá acontecendo aqui? Deveríamos fazer uma busca no vilarejo Ele pode Ele não pode ter pego todo mundo Boa ideia Vamos nos dividir então Nos encontramos depois Eu acho que não tem Não dói Ter um pouquinho de esperança Não é Ah lá o vilarejo Caramba Pera aí Vilarejo de Rasalas Que lugar é esse bicho? Por que que esse lugar é assim cara? Tem umas sombras aqui falando Conversando Já parou pra se perguntar O que são essas luzes? Tem um número de teorias Mas ninguém tem certeza Alguns dizem que É É o fogo É o fogo da Reagindo a água No fundo do poço Outros dizem que São pedaços de poder Do coração das pessoas Que foram coletadas aqui com o tempo Ah Eu acho que não tem como ter certeza Mas São bonitas não são? Pera aí Essas pessoas são reais? Elas são todas escuras assim? Ah Ah de novo Essa mulher vai falar a mesma coisa E essa mulher aqui? Por que essas pessoas são assim cara? Você deve ser um viajante Não tá surpreso Encontrar um vilarejo em tal lugar? Ah Isso é estranho Costuma ser um vilarejo ocupado Mas hoje não vejo uma alma O que? As pessoas aqui Não parecem ter memórias Do seu Ah Elas morreram muito rápido As pessoas aqui Não parecem ter memórias De terem desencarnado Talvez seja pra melhor Pelo bem deles Vamos perguntar Vamos perguntar Por aldeões por aí Caralho Morreram muito rápido Meu rosto Eu olho pra água Mas não tem reflexo Por que não? Eita Criança Tá chorando aqui já Droga Isso nunca teria acontecido Se tivéssemos sido rápidos Não É muito cedo Pra desistir Precisamos checar Todos os aldeões Vamos entrar nessa casa aqui Caralho Maluco Lenha Lenha fresca Empilhada Caraca As pessoas morreram Fazendo as coisas Tem farinha o suficiente Pra alimentar uma família inteira Aqui Nós fomos abençoados Com um bebê No outro dia Você deveria ver O quão bonitinho ele é Puta merda Minha esposa está na sala De trás com ele Vá lá e diga olá Ah mano Pra que motivo Minha A minha nora Tem sido tão chata Ela me deu o neto Mais lindo Eu vou fazer uma comida Boa pra ela Talvez um bife Ou minha sopa favorita Mais famosa Maluco O pessoal não sabe Que morreu Um bebê Uma família Essa família Tinha um bebê Isso é imperdoável Ei Você viu se alguém sobrou Vamos olhar Pelo bem deles Caralho A gordinha Tá chorando A lareira Não tem fogo Aparentemente Ela era usada Pra cozinhar Olha o bebezinho Tem vários livros Aqui Cada um deles Tem foto de criança A julgar pelas fotos Alguém se aventurou No céu Eles podem voar Pra onde quiserem Porque tem asas É Uma família Como qualquer outra Desse mundo aqui Vamos falar Vamos falar Com a espírita Meu bebê Ele era tão cheio De energia O futuro dele Era cheio De possibilidades Será que ele nunca Terá a chance De crescer Ih mano Esse espírito Aqui sabia Esse espírito Aqui sabia Que Que Sabe Que morreu Deixa eu ver Essas pessoas Aqui Nós Vamos ficar Pra sempre juntos Não é Não importa o que Fizemos uma promessa Não falamos Da boca pra fora Nós dizíamos Que cresceríamos Envelheceríamos juntos Por que que você Ficou chocado Não Você não vê Nós Nada Não é nada Prometa que você Vai estar sempre aqui Caraca Os amigos ali Velho Ou é um casal Não tem como saber O que você pode Chamar de Eu sou o que você Pode chamar de Geologista Geologista Geólogo Eu estudo as rochas Naturais Desses lugares Aqui Elas não são Incríveis Ver as rochas Na ravina Parece uma pessoa Não parece Pedras como essas São especialmente comuns Nessa área Que divertido seria Colocar todas elas Enfileiradas Tipo a estátua Da ilha de páscoa As estátuas Da ilha de páscoa Para as cabeças Enfileiradas Vamos entrar Nessa casa Aqui De fato Eu me imagino Quantos anos De boa comida Teremos à frente Que bom Que nascemos Em um lugar Com um corpo Tão forte Cacete É o corpo Foi embora Já né O bife De cabrito Que tivemos Estava uma delícia Não acha Eu comi três Sozinho Eu estou feliz Que Eu estou feliz O que seria Em lausa Não sei o que é isso Eu estou feliz Que elas estão bem Mas elas não fazem nada A não ser A não ser comer Ah tá Isso vai me ensinar A casar Com o filho Mais velho Estamos condenadas Ah tá As irmãs As cunhadas Delas né Provavelmente Estamos condenadas Com A ficar com Nossos pais No mesmo teto Com os pais Delas Cacete Tem só uma cama Grande A família inteira Dormia aqui Caramba A família inteira Dormia nessa casa Posso fazer uma Pergunta estranha Você me vê Não vê Tem algo Diferente Fora Como eu pensei Minha família ainda não percebeu O que aconteceu E eu não posso dizer A eles Eita O cara O cara sabe Que morreu Cara Caralho Uma luz Ah dá pra pegar A essência Magna Desses esporos Aqui O que eles fazem Aumenta a resistência A choque Legal Maneiro Tem fruto Aqui também Vegetais exóticos Todo mundo Tá falando Todo mundo Tá continuando As suas vidas Como se nada Tivesse Acontecido Isso é tão horrível Vamos Precisamos dar uma olhada E ver se alguém fugiu Eu acho que ninguém Fugiu desse lugar Aqui não Eu acho que ninguém Fugiu Morreu todo mundo Vamos vir aqui Nesse buraco Aqui Ou a gente vai Primeiro ali Naquela casa Tem como pular No buraco ali Mas vamos vir aqui Ah uma vendedora Bem vindo Eu tô aqui Alô Eita Vamos vir aqui Sell junk Você não tem lixo Ah tá Deixa eu ver Espada de água Eu já tenho armadura Não preciso mais Eu vou comprar Mais uma flash dagger Vou comprar Mais um ataque médio Eu não tenho dinheiro Ok Vamos sair Deixa eu sair Caralho Obrigado Por que você não olha pra mim Volte de Caraca A mulher não sabe Que morreu Velho Ela acha que eu não tô olhando pra ela Deixa eu ver Eu vou tirar Essa punk dagger Porque ela não é mais boa Vamos usar só essa daqui Ou eu uso uma punk dagger Eu vou usar uma vai Não a outra é melhor Ah dane-se vai Vamos lá Vamos pular aqui Provavelmente alguém Sobreviveu aqui Nesse buraco aqui Ah Aê Ué Não dá pra pular aqui não? Eu pensei que desse pra pular aqui Ah Tem algo pequeno Surgindo na névoa Na superfície da água Ah Parece que fica mudando de cor Conforme a luz flutua perto Ah Parece que podemos pegar a essência da Da água Vou pegar também A água estagnante Ela dá o que? Acho que ela não dá absolutamente nada né Ah Aumenta a resistência a fogo Só um pouquinho Eu tô com 14 de Eu tô com 15 de resistência A terra Eu acho É Pera aí Eu acho que tá certo Deixa eu Acho que tá Tá certo aqui Bom Não tem ninguém nessa cidade aqui não Já olhei todas as casas Deixa eu ver a flor aqui Ah Aceitar o abraço da flor O que? The end most Eu posso voltar Eu posso Que estranho Deixa eu criar um save aqui Deixa eu dar uma olhada No que que a flor faz Eu teleporto? Ah A igreja Ó A igreja do primeiro jogo Ó Tem um baú aqui ó Ah Tem um baú misterioso Ah Não tem como abrir Uma força misteriosa Mantém o baú fechado Ok Ok Desgraça Bem vindo a igreja Aventureiro Aqui você pode aumentar seu nível de classe De acordo com sua experiência Ou adquirir poderes milagrosos como auras Que aumentam seu status em troca de doação Não fique Não tenha medo de confessar seus desejos Oh porra Ah Deixa eu ver Ah Class Ah Você Você aumentou de classe Sim Ah Entendido Vamos começar Ah lá Sua classe agora é nível 2 Pode carregar Dois decks Com 40 cartas em cada um Você pode descartar uma carta por vez Ah Enquanto sua classe sobe O tanto de MP guardado Também aumenta Venha para a igreja Periodicamente restaurar Assim como você Conforme você conseguir TP Ok Ah Parece que não tenho experiência suficiente Eu teria que upar mais um pouco Ah Comprar auras Ah Deixa eu ver Eu não tenho nenhum amuleto para poder ter auras Ok Ah Deixa eu ver Eu posso ter 40 cartas na mão Eu posso ter Ah Eu posso ter 2 decks Interessante Ah Deixa eu ver Ah não Aqui muda o grupo né Eu acho Ah não Change members Inchalá Como assim Copiar deck Interessante Interessante Dá para colocar mais carta no deck Eu vou tirar o que é fraco Vou deixar só o que eu já tenho Ah Eu preciso de mais carta nível 1 Para poder usar as cartas Deixa eu ver 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ah 2, 3 Sai Então vamos vir aqui Pronto Vamos diminuir o número de cartas Porque eu acho que é o suficiente Para o combate Para não ficar repetido É melhor a gente ter nosso combo Do que ficar com carta repetida Caso eu perceba que está faltando Eu volto Cara Já olhei Não tem ninguém aqui faltando Nessa vila aqui O povo não sabe que morreu Não tem memória Dá para sair daqui Ué Dá para sair Mas e aí Faltou algum Algo morto Para poder conversar Eu já olhei tudo Talvez tenha alguém escondido Em algum lugar lá dentro Eu já falei com essa mulher aqui Não Não falei ainda não Estranho Tem tantas luzes aqui Mais do que o normal É Ei Agora foi Tinha que falar com todo mundo Era a alma deles né Essas luzes aqui Todas essas luzes O que são elas Eu consigo sentir o sentimento Das pessoas Dos seus corações Vindo das luzes É a alma deles maluco Minha cabeça De novo não Ele vai acordar em outro lugar Até agora o jogo não explicou O que aconteceu com a gente Olha o flashback lá De tudo o que aconteceu O bebê Coca-Cola de novo Agora ele se lembra Ah voltamos Sagi Sagi levanta Você parece pior Do que uma vaca Em trabalho de parto Guilo Aonde estamos Na residência do imperador Não seja idiota É verdade Fomos atacados por aquele monstro E eu desmaiei Pera O que aconteceu com o monstro? Acabou Ele morreu Eu acho que fui eu Que fiz isso Foi você Guilo No final do episódio passado Agora mencionando Você estava agindo estranho Mais cedo Como se não pudesse me ouvir Eu realmente não sei O que aconteceu também Meu corpo começou A agir por conta própria A minha mente Estava cheia de imagens De como matar aquela coisa Estavam tão claras Matar Obliterar Era tudo o que eu ouvia Oh E você Sagi? Você estava completamente Em branco Por um momento Sim Quando aquele monstro caiu Eu tive um sonho Muito estranho Eu acho O povo do meu sonho Sabia quem eu era Mas eu não sabia Quem eles eram Então fomos para um vilarejo Mas não tinha nenhuma pessoa viva Acho que Eu ouvi uma garotinha chorando Rápido Ela está vindo Dá para conversar sobre os sonhos Outra hora Por enquanto corre Certo Foi mal Guilo O que aconteceu com os outros? Esquece Estão todos mortos Nós vamos morrer também Se você não for rápido É tudo minha culpa Que eles não conseguiram Se arrependa depois Ok Ah lá O robô travesti Correndo Ele fugiu Ah bem Pelo menos eu peguei Essa coisa De volta Como um souvenir E Se for um Daqueles afterlings Que todo mundo Está falando Então meu futuro Será brilhante Ei Isso vem conosco Opa Mulher Mulher Mandona Isso é mal Estão vindo atrás da gente Alô Por aqui Quem é esse cara? Quem é esse doido aí? Não se preocupe Eu estou do seu lado Guilo não? Oh assustador Não tem por que ser tão rápido assim Não tem por que ter dedo no gatilho Você pode ver que eu estou desarmado Vamos ouvi-lo Vamos ouvi-lo Sim Vamos ouvir Precisamos da ajuda dele Não tem em quem confiar Bom É bem sensível de sua parte Garotos como você São difíceis de encontrar Hoje em dia Bom Escutem com cuidado A porta lá atrás Vai levar vocês para uma passagem subterrânea Que leva até as ruas de Mintaka Assim que vocês estiverem lá dentro Fiquem fora da vista por um tempo Esperem Esperem a poeira baixar um pouco Você pode Entrar na cidade Mas eu não recomendaria Eles vão te observar Quem é você? Bom Agora isso é uma surpresa Um para-máquina que fala? É verdade, não é? Você vai nos dizer Quem você é ou não? O que você quer da gente? Meu nome é Gueldo Blame O que? Gueldo Blame Eu sirvo quais Torveros Chefe dos militares E também um Espíriter Igual a você Você sabia que eu era um Espíriter? Bom É o que estou falando pela cidade Mas quem sou eu para dizer Se é verdade ou mentira? Caralho, Gueldo Blame Assim que as coisas estiverem esfriadas Tem a ver Quest of Verus Ele não quer te ferir Ele pode até mesmo Ter uma ou outra coisa Para te falar Sobre os eventos de hoje cedo Agora vá Estaremos esperando por você Meu garoto Ô louco Viado É gay É o Gueldo Blame É o Gueldo Blame, cara O Imperador Do primeiro jogo Conseguimos um item Item esse O que isso faz? Cura a morte Ah Impede morte Legal Cara Eu vou entupir De carta Quando Ué O HP diminuiu Por que meu HP está menor? Tem alguma carta aqui Que deixa meu HP menor Provavelmente Ah Olha isso aqui Comida podre A comida podre Deixa a gente com a vida baixa Não é bom ter comida podre No inventário Entendi Ela tira a vida do personagem Provavelmente Por isso que meu HP Estava vermelho Ó Tem um item Boiando aqui Como é que eu pego Esse item Boiando ali? Espere Sagi Eu tenho mau Pressentimento Sobre isso O baú Está indo embora Vamos esperar aqui Por um tempo Até a poeira baixar Para de se preocupar Se tiver soldados Podemos acabar Com eles Certo Mezenga Certo Ok então Mas a gente ainda tem que tomar cuidado A cidade é uma coisa Mas lugares assim Com inimigos É É outra coisa É difícil Ficar com É difícil manter a coragem Se tentar usar o Wing Dash Na frente de um inimigo Sua Sua coragem vai embora Tem um status Eu sei Vou ter cuidado Ok É importante Que Trabalhemos juntos Estou contando com você Mezenga Ok Lembrando galera Batem Kytos É um jogo Em Segunda pessoa Né Ó O baú passou por aqui Eu perdi ele galera A gente perdeu o baú Naquela hora do diálogo ali Entre ele E o Sagi A gente perdeu o baú O baú caiu Foi embora Dá pra abrir isso aqui? Não adianta Não vai abrir Sem uma chave Tem um prisioneiro aqui Ó Vé Velho com bracelete Não 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 ligue Nem se preocupe Em me tirar daqui Mesmo que eu escape Eu não tenho pra onde ir Uai Mas eu quero te soltar Velho Eu queria soltar Esse velho aqui Ó Aqui ó Ó Ó Um Wicked attack Ok Será que esse item Vai voltar do outro lado? Ou algum item desse? Vamos aqui Opa Vamos pegar o baú aqui Red beans Isso aqui deve curar fogo E encher a vida Né? Se o outro cura veneno Esse aqui cura fogo Né? Ah Cadê? É Cura flame Que é fogo Né? Ah Como é que tá meu HP Depois que eu mandei as coisas embora Voltou ao normal Como eu me livrei da fruta podre Voltou Só que tem uma parada, né? Subquest Ah Velho com bracelete aqui Beleza Aqui aparecem quests Pra gente olhar Isso é muito legal Quest Magnus Ah Tá faltando fogo Aqui Tá faltando uma carne Que a gente tinha Uma fruta As comidas apodreceram Tá faltando só Aquilo que a gente tinha Que era elemental E tudo mais Vamos lá Vamos rápido E aí, maluco Você Cara na cela Por favor Você tem que me deixar sair Minha garota tá esperando em casa Eu não tenho como tirar daí, doido Não tem a chave Quando eu tiver a chave Eu tiro você daí Ei O cara não sobe escada não O cara só voa Piu Ah lá, a Mintaka É a capital do império Do primeiro jogo Ela tá bem mais diferente agora, não tá? Caramba A gente A gente estragou tudo Tá um dia ensolarado A gente vai ter que manter a cabeça baixa Ah E olha praquilo Vamos ter problemas pra passar A segurança é muito apertada Talvez Talvez Devamos nos esconder nos esgotos Por um tempo Não tem chave, porra Que melhor lugar pra passar Um tempo de qualidade Do que no lugar mais escuro da cidade Você não tem que ser sarcástico Agora o que vamos fazer Eu queria soltar os caras lá embaixo No esgoto, né? Vamos pra cidade Você tem razão Devemos ir pra Mintaka Ah É só questão de tempo Até eles acharem a gente aqui Vamos fazer Vamos fazer o possível Pra chegar até o porto Lá deve ter um skyliner Saindo pra Hassali Eu não conheço a cidade Hassali? Sim, vamos pra casa Consegue pensar em um lugar melhor Pra se esconder Do que Shiratan? Ótima ideia Ok, a gente vai Eu nunca falei no serviço De onde eu era Então eles nunca vão pensar Em olhar em Hassali Hassali Eu não quero ir pra lá Como a gente vai chegar no liner? Eles vão ver a gente Ficar aqui não é diferente também Precisamos fazer o que for necessário Pra sair do império Vamos pro porto Tente pensar positivo Nos preocupamos com como entrar na nave depois Maluco, cara Eita, porra Olha aqui Passar pela frente é arriscado Acho que nem tem como Ah, o cara não me vê Oficial Qual o significado da barricada? Ah, os caras estão procurando a gente Se eu puder pedir pela sua paciência Eu explicaria a situação Falaram pra gente que um gigante atacou uma caravana no deserto de Nihal De acordo com as testemunhas A fera tinha 10 metros Garras afiadas e dentes muito grandes E tinha uma natureza agressiva Tudo isso Tornava ela um monstro Muito perigoso Oh, um monstro ele diz Ah, um monstro Esse monstro cruzou o deserto E relatórios indicam que ele está em Mintaka Com sorte Não tiveram danos ainda Mas Tem sinais de que a fera está na cidade Pra sua segurança Pedimos que todos os cidadãos de Mintaka Obedeçam a barricada temporariamente E também estamos procurando um jovem de 15 anos Vestido de vermelho Que é uma testemunha importante Qualquer cidadão com informação Informe O posto de sentinela mais próximo Nós pedimos desculpa pelo inconveniente Mas pedimos sua cooperação como parte do nosso dever Como seu dever de cidadão de Mintaka Eita Então essa é a desculpa que eles estão usando pra caçar a gente Bom, não dá pra ficar aqui A gente tem que vazar Ok Olha lá, dá pra pegar o gás de máquina O que que isso muda? Eu acho que deixa a gente fraco Deixa eu ver Tem um cheiro legal Mas ele deixa a gente Ele faz lavagem cerebral Provavelmente ele afeta A mente da gente O cara tá me oferecendo bebida O cara tá bêbado Tá me dizendo pra sair? Não vou sair Ok Sague, pera um minuto O que é isso, Guilo? Se continuarmos a lutar separadamente Vamos nos colocar em risco Em desvantagem De agora em diante Eu vou começar a agir sobre as suas ordens Estamos combinados? Eu deixo tudo na sua mão Ok, claro Como um cristal Tente não ficar pra trás Ok, Guilo? Eu sei É melhor você dar o seu melhor também Agora o Guilo é um membro da party Ele não é mais um personagem que joga sozinho Ele deve ter as cartas dele Pra eu poder mexer Vamos dar uma olhada Gostaria de adicionar Guilo como um deck ativo Claro Vamos vir aqui Deck Pera, como é que eu mexo no deck do Guilo? Ah tá, Guilo Mas não é aqui não Pera aí Deck Guilo Ué, como é que eu mexo aqui? Porra Ah Mesen Pera aí, doido Ah, tem combos aqui interessantes, né? Que aumentam o nosso dano Pera aí Como é que eu mexo no deck do Guilo? Default Change member Ué Ah, o deck do Guilo tá ali, ó Eu não entendi essa merda Pera aí Tá muito diferente aqui Rename deck Copy deck Esses itens aqui são do Guilo Não são meus Fire, Will É tudo dele Ah, esse é o deck do Guilo Pera aí Não, esse é meu Só selecionar Ah, tá comigo? What? Que estranho Tá, eu tenho que ver isso depois Eu não entendi como é que funciona esse jogo ainda Ó, um guarda aqui vai me ver Ai Pensei que desse tempo de correr, cara Ah, vamos lá, Guilo Porrada Porrada Quer dizer, vai o moleque primeiro, né? Ó, os guardas são diferentes aqui Eles não usam fuzil igual no primeiro jogo, né? Dá pra descartar Interessante Ah, vamos ver Caraca, ele tá apanhando que nem uma prostituta, cara Vamos segurar aqui Ah, ele usou nele mesmo a porra da poção Eu querendo curar o personagem, o cara usou nele Nossa, cara O combate piorou agora com o personagem aqui, cara? Vamos ver Vamos curar aqui, Purple Bean Deixa eu ver Dá o ataque especial de fogo Repete um ataque aqui Cacete É o maior combo de todos esse aqui, né? Ah, lá é um combo Eu posso repetir um combo de antes Pra aumentar o dano do meu personagem Vamos lá Bufa fogo pra bater Bate Dá dano nele Derruba Pega fora isso aqui Que isso, cara Me matou Caralho Maluco, o combate nesse jogo é muito diferente do primeiro Não tô entendendo absolutamente nada Direito Tá tudo mais difícil aqui Ó, usei um item de defesa Não adianta pôr Numa esse item aqui Ah, vamos lá Ó, como é que eu jogo fora Essas cartas aqui Não dá pra bater Não dá pra fazer nada aqui Morri Mano, olha isso Cara O combate tá muito Muito zoado nesse jogo aqui Vamos tentar fazer direito aqui Eu não entendi o combate Nesse jogo ainda, tá? É muito diferente do primeiro, cara Um Dois Três Vamos lá Vamos ver Ahn Usa o feijão aqui Pra curar Usa a cura com guilo As cartas são compartilhadas pelos dois personagens Agora que eu percebi Eu tinha demorado a notar isso Mas agora eu notei Agora eu percebi Todo mundo usa as mesmas cartas Pronto, vamos lá Ice Dagger Porrada Toma Agora o guilo vai explodir ele Matou Perfeito Aprendi Agora não apoio mais Agora não apoio mais Dois Três Porrada Usa armadura e porrada Veneno com guilo Perfeito Agora tem que voltar aqui Cura Beleza Bate Vamos jogar fora essas coisas aqui Bate com esse cara aqui Porrada Caramba Não tem nada pra usar aqui Malu Pronto Defesa do guilo Vou ter que usar uma defesa aqui A toa Uma flash dagger Sei lá Vamos lá Toma ataque forte Beleza Eu entendi o combate Agora eu entendi Depois de morrer As cartas As cartas são compartilhadas E tem a barrinha de ação De cada personagem Tem boneco que vai Zerar a ação dele E não vai conseguir atacar A gente tem que Ver como é que a gente Ataca de tempos em tempos Aqui Com as cartinhas Aqui Por isso que o jogo Aumenta o deck De todo mundo Ao mesmo tempo Ao invés de aumentar O deck de um boneco Só por vez Sei lá Igual no primeiro Tem um cachorro Aqui dentro Vamos lutar Com esse cara aqui Vamos lá Faca Porrada Porrada Vamos usar essa faca aqui Porrada Usa esse dano aqui Pronto Bate Agora eu vou bater Com o Kilo Vou bufar aqui Perfeito Agora o Kilo Matou o inimigo ali Acabou Morreu Bufa aqui tudo Beleza Bate Vamos lá Vamos lá Will Um Dois Três Porrada Aguilo Morreu Acabou Agora sim Agora sim Joga veneno No bicho No cara Segura Para não morrer Ah Morreu Por veneno Ah lá O robô travesti Dano mortal De costa Vamos entrar Aqui nessa casa Essa não era a casa Do personagem Do primeiro jogo Perdoe-me senhor Como posso te ajudar Se eu puder Perguntar O que te trouxe Aqui hoje Aquele que lidera O império Precisam corresponder A força Do seu caráter Skid Velho Algum dia Vocês dois Estarão na posição De guiar o império É a família Do Liud Não é? Os irmãos do Liud Vocês devem A sua nação Serem diligentes Com seus estudos Não importa O sacrifício Entenderam? Sim mamãe Sim Eu entendo mamãe É claro que vocês Entendem minhas crianças Agora Vão ver o seu pai Agora Eu vou checar O seu pai Eu quero que vocês Leiam a constituição Do império Enquanto isso Cacete mano E quem é você? Eu não me lembro De ter nenhum encontro Pra hoje Eu estou Terrivelmente ocupada Eu temo que eu vou Ter que pedir Pra que você vá embora E volte outro dia Bom Eu estou saindo agora Tente cuidar das crianças Ok? Muito bem E tenha janta pronta Quando eu voltar Ou eu vou ter que fazer Ou eu fui clara Sim senhora Tem uma viagem Uma viagem segura Caralho Essa é a casa do Liud Ah Como eu odeio aquela mulher Ela é uma tirana Nem eu aguento Só porque ela paga bem Não significa que eu tenho Que ficar aqui Todo dia Não é? Bom Tudo bem Agora que a tirana Saiu Podemos trabalhar Eu não me importo De você ficar Enquanto você Enquanto ela voltar Você vai embora Enquanto você Não estiver aqui Quando ela voltar Só não fique demorando Ok? Essa era a governanta Essa é a arma do Liud Essa arma tem o formato De um telescópio O pedestal tem as inscrições O credo do cidadão imperial Regra número 1 Todos aqueles nascidos no império Sintam o orgulho do seu status Número 2 Nunca pare de aprender Para ajudar o progresso da tecnologia Número 3 Ninguém que nasce no império É inferior a quem nasce lá fora Isso é bem intenso Ok É Eles não estão dizendo que são melhores Mas estão dizendo que não são inferiores Isso é diferente Ah lá Óleo de máquina Ah Se a O que você está fazendo aí? Se a minha senhora descobrir Que esse óleo sumiu Ah Ah Ok Não dá para pegar óleo Não brinca Não Não mexe nas coisas agora Ok Ah Vamos pegar Uma Uma chama aqui Blaze é uma chama forte Não é? Ela vai aumentar Para cacete O dano do fogo da gente Será que eu consigo pegar O óleo que está aqui Sem a mulher ver Ó Vamos vir aqui Ah Não consegui pegar Porque ela está Ela está aqui Beleza O Lilde não é nascido ainda Né O Lilde ele era Ele é o mais novo E ele foi criado Pelos irmãos dele E parece que podemos pegar Gás de máquina Já tenho Porra Deixa eu vir aqui Tem doces aqui Várias comidas aqui Ei senhor Eu estou ocupado no momento Pode sair Eu estou estudando a constituição do império Eu temo que eu não tenha o luxo de ficar É A toa Que nem você tem Caralho A criança arrogante Nós cidadãos de Alfart Fomos escolhidos Para liderar As pessoas mais burrinhas do mundo É nosso dever e destino É o que esses livros estão falando Eles não dizem nada Eles só falam a mesma coisa toda hora É terrivelmente chato E esse tempo todo Eu senti como se eu estivesse sendo observada De alguém de lá de cima É mano Ditadura né Ditadura bicho Deixa eu ver Eu queria pegar aquele óleo ali Cuidar da educação das crianças É uma coisa Mas O que ela faz com os pirralhos É tortura E ela fica totalmente histérica Quando o marido está por aí Tudo que eles fazem é brigar A esse Ei fudeu Ela chegou A esse ritmo Eles dois vão Eu acho que Eu entendo porque Ele não volta pra casa Ei Perdoe-me Tentando mover Por que você não move Move suas mãos Mais do que seus lábios Hein Eita Chegou a mulher Sim senhora Minhas sinceras desculpas Eu venho pra casa Com minhas ouvidas Minhas orelhas queimando E Quem seria se não você Você aí de vermelho Seus negócios aqui acabaram Saia Caralho Falou mal da mulher Ela tem um sexto sentido Aquela lâmpada na cabeça dela É o ouvido dela Eu juro Falou da roupa da mulher ainda Eu só queria ir pra um lugar novo Onde ninguém ouvisse o que eu tô falando Parece que podemos Pegar a essência magna Das notícias de ontem Vamos pegar O que que seria isso Ah lá Fofoca Bom Isso é satisfatório Mas por que Ah eu tenho mais Parece que podemos pegar mais Tá bom Pegamos mais notícia Ah isso é melhor Eu poderia me acostumar Eu sinto muito menos estressada Obrigado por ouvir Ah eu posso pegar a essência magna Da cabeça dela Pra aliviar a cabeça dela Obtivemos cobertores O que? Matress é o que? Roupa de cama? Ah Lara Deixou eu pegar Agora eu peguei o óleo daqui Cara O que que aconteceu aqui? Ah Isso aqui dá mais itens em batalha Interessante Ah isso aqui Diminuiu a resistência dos aliados De todos os estácios aliados Caramba Eu só peguei item ruim agora Esse Negócio aqui Esse matress Que ela deu Deve ser item de defesa Deixa eu ver Causa sono no inimigo Caramba Vamos testar Causa sono nos inimigos Legal a subquest Aqui dentro De conversar com a personagem Com a empregada né Passa Passa stealth aqui Eu queria muito a chave Da prisão de lá de baixo Pra soltar os caras Será que eu consigo? Pegar ela de algum guarda? Duvido Ah pra cá Eu saio Mas se eu vier pra cá Pra cima Eu acho que eu Acabo Encontrando um lugar Diferente Acho que pra cá Era o laboratório né Que o avô do Calas Trabalhava Ah não tem como Passar sem lutar Vamos lá Ah Deixa eu ver Vai tomar Beleza Vai lá Robô Vamos curar o Guilo Tem que curar o Guilo Coitado Caraca Nossa Guilo vai morrer Vai lá Vai lá Guilo Segura Guilo Pronto Perfeito Vou bater no Shep Caraca Para de bater no Guilo Chatão Chatão bicho Chato Dá porrada aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Guilo Vamos ressalguir Aqui Bota pra dormir Guilo Dá veneno nele Beleza Beleza Pufa Porrada Quase Quase que o Guilo Quase que o Guilo morreu Caramba doido Se fizer errado o combate A gente se ferra aqui Vou dizer que Eu tô achando esse jogo ok Até Vamos entrar aqui Ver o que que tem aqui Eita maluco Aqui Aqui deve ser onde o Imperador Fica Não é? Porrada Essa é Residência Residência de Lord Balreit Ninguém autorizado Pode entrar aqui Saia Ok Vamos vazar Não sou louco De entrar na residência Do cara Que tá caçando a gente Ah lá Velho Tchau Não Acabou o combustível Da asa Estão fudidos A gente começa o combate Todo fudido Vamos lá Vamos usar armadura aqui Eu vou ter que usar armadura Pra não morrer Cara Eu vou curar o Guilo Vamos lá Dar dano Finaliza logo Aquele cara ali Eita Guilo Não morreu Infelizmente Será que eu consigo curar o Guilo? Pronto Mata logo aqui Acho que finalizou aqui Pronto Fire Nossa Cara Que merda Por aqui Por aqui Melhor coisa que a gente faz Beleza Vamos matar o Guilo Vamos matar esse cara aqui E depois ressaltar o Guilo Pronto 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 Ressurete Guilo Ressurete Guilo Não ressonou Ah tá de sacanagem comigo né Não cara Tá usando item no Guilo Que merda Que merda Eu tava selecionando o personagem Guilo Pra usar as paradas Por isso que não tava funcionando Caralho Eu prefiro o combate do primeiro jogo Talvez eu esteja mais acostumado É claro né Mas o do primeiro jogo Parecia que fluia melhor Hum Vamos lá Vamos usar fogo nesse cara aqui Morre com porrada Nossa 42 não morre Cara Filho da mãe Ele vai me finalizar O que eles não tinham de dificuldade No primeiro jogo Eles colocaram tudo aqui né Toda dificuldade que não tinha No primeiro batem-kite Está nesse aqui Deixa eu ver como é que tá O Guilo tá vivo O robô Olha lá o boneco andando Todo cansado Que eu usei a porra da asa Na velocidade errada Se demorar muito A gente se ferra aqui ó Dá pra usar a velocidade Normal Mas se a gente se Estender muito A gente tá ferrado Passamos aqui E aí maluco Eu ouvi o soldado dizendo que Tinha problemas na residência imperial Disseram que um garoto de 15 anos Disseram que um garoto de 15 anos Estava por aí vestido de vermelho Eu tava falando sobre um sonho que eu tive Nada importante Esquece Ok O cara não me caguetou Ah lá Tem um gelo da montanha de asa Vou pegar Ei Tira as mãos aí garoto Ah desculpa O cara não me deixou pegar não Chegou bem na hora Eu tava morrendo de tédio Eles tão fazendo a gente esperar Ah Que é o Escute minha história por um tempo Puta merda Tá bom vai Vamos lá Ah Eu não sei qual o seu problema Mas eu Eu não tô feliz Tá bom Você pode ir embora agora Tá bom Essa era a história da mulher Tá bom Ah Um retrato de família Ah Eles parecem Ah tá Ele se lembrou da mãe dele Ok Esse container tá cheio de coisa preservada Essa é a minha casa daquela criança arrogante Não é hipnótico ver o fogo se mover lentamente É Parece como se fosse um poder Que tivesse prestes a surgir no seu espírito Porto suficiente pra estilhaçar qualquer coisa Água pristina Água pristina é água limpa Não é Ah Deixa eu vir aqui Quest Magnus Hum Vou ficar com ela Resi Vou ficar com ela um tempão Ah E aí mulher Ah Ah Não consigo dormir Hum Eu não tenho meu travesseiro Especial Será que eu posso dar um pra ela Por favor Nos dê proteção Com esse poder Em volta da gente Nos dê proteção Oh louco Uma família de crente Rezando Dia após dia É a mesma coisa Como se não fosse ruim o suficiente Ficar estressada Entre cuidar da casa e trabalho Isso é inferno Ninguém Ninguém tem um travesseiro confortável pra mim Porra Vou ter conseguido um travesseiro pra essa mulher Aonde já tem um Isso é uma quest né Um carneirinho e dois carneirinhos A menina tá sonhando Beleza Onde é que eu consigo um travesseiro pra essa mulher Vou ter que me lembrar disso Aqui tem subquests Aqui ó A garota do cara esperando Insônia Será que Será que eu consigo botar ela pra dormir Com outra coisa Não Não dá Eu tenho que ter o travesseiro que ela quer Eu não tenho o seu pillow Eu não tenho o seu travesseiro Senhora Eu não tenho Talvez eu vá encontrar o travesseiro da mulher Em outro lugar Quanto tempo você planeja ficar parado aqui? Tá bloqueando a saída Rápido Me desculpa cara Eu Vou consertar Só me dá mais alguns minutos Quem estaciona na frente da porta da estação de polícia O que você tá pensando? Sai daqui logo Ouviu? Sim senhor Caralho Que merdeiro Cara Você só faz merda Cara Mova seu pódio Ele diz Eu tô sem gás Ah Eu tenho Eu tenho óleo de máquina pra ele Toma aí Toma aí doido Oh Esse é óleo de máquina Você salvou minha vida Obrigado Eu vou sair daqui Rapidinho Toma isso Eita Taunt Provocar Nossa Mas meus bonecos são fracos pra usar provocar Ah cara Você realmente me salvou Obrigado Eu te devo uma Se eu ficasse aqui mais um tempo Eles iam acabar comigo Eu vou embora agora Tchau Ah lá O maluco indo embora pelo chão Deslizando Eu posso entrar ali E ver umas paradas Deixa eu ver esse taunt aqui O taunt Nenhum boneco meu pode usar Ah Ah Ele chama a atenção do inimigo E enche o MP Tá Vamos ver Vamos entrar aqui Os soldados estão tudo dormindo Cara Os soldados estão tudo dormindo Ah lá Thunder robe Roupa do trovão Ah É pra quem É pro guilo Ok Da resistência trovão Ah Eu tô pensando seriamente sobre o nosso futuro juntos Querida Prometa-me que eu sou o único E ah lá Você é tão linda Não consigo focar na missão Ah lá O cara Apaixonado pela mulher Ah Esses caras dormindo aqui Ele deve tá exausto A julgar Ei Acabou minha rosquinha Cara Ah Não fui eu que comi Voltou a dormir Caralho Que susto velho Ah Tem alguma coisa pendurada aqui Eu consegui a chave da cela Ah Agora eu posso descer e salvar as pessoas E aí garotinha Ah Um estranho me falou Que ia me dar doce se eu ficasse vivi aqui Você é bem suspeito Eu tenho que dizer Pro estranho sobre você depois Tá bom menininha Eu poderia pular aqui ó Pra ver o que tem Vamos Vamos Daqui a pouco Vamos matar esse cara aqui Ou não Não precisa Eu quero pegar o loot Que tem aqui ó Tem um loot aqui em cima Ah Tem mais coisa pra cá No Esse jogo tá muito mais interessante Que o primeiro jogo hein Em questão de resolução De quebra-cabeças E Quests Firewheel Beleza Mais carta Ah Chave Eu amo olhar lá pra baixo Daqui de cima Você se sente mais importante A propósito senhor Já ouviu falar Da venda de Magnus Se tiver um Magnus Que eu estiver procurando Vamos trocar Ah Vamos trocar Ok garoto Ah Escolha o Magnus Que você quer oferecer Uai Ah Esse daqui Ah ele não tem Ele tem medo das trevas Ele não Ele não tem Ele não tem Ele não tem os Magnus Que eu quero Ah O moleque não tem nada O moleque não tem nenhum Magnus Pra gente aqui Ele queria trocar Mas ele não tem Ah O que que essas pessoas Estão fazendo aqui Estão bebendo Caia sobre nós Milagre dos céus Nos proteja Do poder perverso Não vou pegar Blaze Não Já tem Eles estão rezando Deixa eu ver O papai e o vovô Estão Se juntando Nessas orações Todo dia de manhã Eu não me importo Acordar cedo Pra rezar Ah Parece que Mintaka Era muito mais religiosa Ah lá Catei um item Parece que Mintaka Era muito mais religiosa Do que antes Antigamente No Batem Cartos 1 Mintaka É extremamente tecnológica Ela não é religiosa Ah Eu me casei Eu me casei Com essa família Há muito tempo Mas eu ainda não entendo Ah Por que eles ficam Fazendo essa dança Da chuva primitiva Na era das máquinas Eu me preocupo Com o futuro do meu filho Ah Essa mulher tem razão Ah No primeiro Batem Cartos Mintaka parece uma cidade Sem coração Né Eles parecem ser Pessoas muito frias Né Ah Esse menino gosta de coisa Coisa dourada Deixa eu ver Deixa eu ver se ele Não Ele não quer nenhum Magnus Que a gente tem aqui Eu não tenho nenhum Magnus Pra dar pra ele Que seja o Magnus Que ele quer Vamos vazar Vamos ir lá pra aquela cela Soltar aquelas pessoas Lá embaixo A gente já tem a chave Já Passei Haha Otário Vamos lá Deixa eu passar por aqui Desce Opa Peraí Uma escada Tem uma escada Estranha aqui em cima Talvez alguém Estivesse aqui em cima Antes da gente O que esse cara Tá fazendo aqui Malu Gonzo O ladrão Duas mulheres E duas pequenas Crianças Esses aristocratas Do império Estão cheios de dinheiro Bom Eu já olhei o lugar Agora é a hora Agora é a hora De que Malu Ele caiu Mamãe Alguém caiu do telhado Mal Pelos deuses O que aconteceu aqui Você veio roubar Minhas crianças Não veio Você está enganada Senhora Eu sou Um cidadão de Mintaka Um pedreiro Eu ofereço aos cidadãos Inspeções Nas suas casas De graça Como parte De nossos serviços Damos uma olhada Nas condições Das residências privadas E Saia daqui Pegue ele Maluco Se fudeu Ele tentou roubar A casa Eu apareci bem na hora Beleza Conseguimos mais um Aparato de Ressurrect Agora sim Estou gostando A exploração Desse jogo Está bem Maneira Vamos tirar A espada De água Ou a gente deixa Eu vou tirar Essas duas merda Aqui Pronto Pronto Agora eu tenho Dois itens bons Caralho O cara se fudeu Queria roubar A casa Se fudeu Vamos descer Vamos dar uma olhada Lá embaixo E soltar Os prisioneiros Não dá para descer Por aqui não Só dá para descer Por aqui Porra Eu queria descer Por aqui Com a asa Bom Aquilo fez um barulhão É menininha O seu comparsa Do crime Desapareceu Você não tem mais Como conseguir O seu dinheirinho Menininha Eu não vou usar O gás aqui Cara Talvez eu consiga Um travesseiro Confortável Na prisão Que é Por incrível Que pareça Talvez um lugar Onde alguém Tem um travesseiro Para a mulher Aqui em cima Eu não achei nada Ah Será que a mulher Daqui tem um travesseiro Confortável Para me dar Deixa eu ver Ah lá Ela batendo No cara A mulher Batendo no cara Dando forrado No cara Muito foda Cara Muito massa Ah Ah Você é aquele De antes Voltou Você tem muito Tempo livre Tá vendo aquilo Um homem caiu No telhado da gente Ele disse que era Um pedreiro Mas isso é mentira Ele caiu do nada Isso caiu com ele Ah Deixa eu ver Ah Ele me deu 100 de dinheiro Obrigado Menino Eu pensei Ter visto alguém Me observar Foi minha imaginação Ah Era ele Não era só Minha imaginação Disse a menininha Ah Isso deve manter Skid e Vale A salvo Ah Toma isso E isso Ei Espere um minuto Tá doendo Você me espetou Você tem sorte Que Você tem sorte De Você tem sorte Que eu não tava aqui Na hora que você caiu Eu tô tendo Uma semana difícil Eu tô descontando Em você O que Ai cara Tô gostando Velho Esse jogo Tá bem engraçado Mas ele tá muito bem Ele tá muito mais Bem feito Que o primeiro jogo Pelo menos O alívio cômico Daqui tá mais legal Vamos lá Vamos acessar o esgoto Vamos soltar as pessoas Que tão presas Lá dentro Beleza Usamos a chave Que que tem aqui Olha só Long sword Ótima arma That's a very good sword Vamos ver aqui Dano físico Alto Fracassóide E esse maluco aqui Abrimos aqui Pode ir maluco Obrigado por me deixar sair Posso voltar pra mulher Que eu amo Não é muito Mas eu gostaria Que você ficasse com isso Eita Ataque médio Obrigado Nos vemos por aí Venha me ver E me entaca De vez em quando Eu te apresento A minha namorada Ok Até o cara Tem namorado E eu não Vamos soltar o velho Aqui preso Usamos a chave Eu te falei Que não precisava Me soltar Eu não tenho pra onde ir Mas obrigado De qualquer maneira Eu não tenho nada Pra te dar Tome isso Ah lá Strong attack Valeu Desfaz aqui 100 de grana Obrigado Pela grana Carai Bastante coisa Vamos salvar Nosso joguinho Ah Tem que ficar longe Da residência lá Dá pra salvar Nosso joguinho aqui Não dá Só dá pra carregar Vamos achar Um lugar Para salvar Nosso joguinho Eu não sei Onde é que dá Pra salvar Porque eu não saí Da cidade ainda Será que eu deveria Deixa eu olhar Meu deck rapidão Tem uma série De combos Que eu queria dar Uma olhada Deixa eu ver Eu tenho que olhar Acho que é aqui No deck Eu esqueci Como é que faz Pra olhar Cara Open deck builder Ah é aqui É aqui ó É aqui no É no out Fraco 2, 3, 4 Fraco 2, 3, 4 Tem uns combos Interessantes aqui 1, 2, 3, 4, 5 Teria que ter Aquele Aquele outro poder ali Mas eu não tenho O robô tem os combos Dele também Wheel of Fire and Dice Tem poderes de fogo e gelo aqui O robô tem uns poderes interessantes Então não é muito bom Trocar as cartas De dano fraco e forte 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Acho que tá no negócio Correto aqui Não é muito bom Trocar as cartas De dano É melhor deixar Na quantidade ideal ali Depois eu vou montar Um deck decente Agora a gente pode sair da cidade Já podemos ir embora Onde será que a gente consegue Um travesseiro Será que essas pessoas aqui Me dão Acho que não dão nada Pra mim Quando eu achar Um travesseiro confortável Eu volto e entrego Pra mulher que tá com insônia Será que a mulher do cara Tá aqui Aquele cara que eu salvei Estranho né Acho que Acho que não vai tá aqui não Vamos entrar nessa casa E ver se o maluco mora aqui Só pra ter certeza Não, não mora aqui não Então vamos embora daqui Tem um guarda dormindo aqui ó Eita porra Acordou Vai voltar pra lá Vai dormir de novo Dormiu Vamos vir devagar aqui Pra cá Ué, não é o caminho certo não Vamos vir devagar aqui Não é aqui Não é aqui Não é aqui Ué Pra onde é que vai então Aqui nessa merda Ei, você ouviu as notícias? Eles viram um monstro A solta na cidade Não quer vir Não quer ver se esse bicho Não quer dar uma volta Nesse bloqueio Pra ver se o bicho tá lá A maneira mais fácil É subir pro segundo andar Ah, já sei onde vai então Ah, já sei onde vai então Mas como é que sobe no segundo andar Desse negócio aqui Eu já subi no segundo andar Ah, tá? Ah, tá E essas crianças aqui? Eu tenho que ir pra casa Antes dos meus pais Acordar Ih, as crianças tão fazendo merda Bom, o segundo andar é aqui, galera É o único É o único Ah lá, o cara ali Essa era a mulher do cara Ei, cara O que eu tava falando com a minha mulher aí, cara? Eu vou te derrubar, seu merda Caralho A mulher do cara Tava chifrando ele com o soldado aqui Essa era a mulher do cara Essa era a mulher do maluco Ah, ó O que eu faço? Dois homens brigando por mim Ah, eu sou uma mulher pecadora Ah, caralho Essa era a mulher do cara, velho Essa era a mulher do cara Ah Vamos vir pra esse lado aqui Eu ainda não tenho certeza De pra onde devemos ir Mas vamos ver Pra cá não tem nada pra fazer Vamos vazar Pra cá não é Então se não é pra cá É pro outro lado É o que faz sentido Se não é pra cá É pra cá Tem um negócio brilhando aqui Impressão minha Ah, é só o brilho da cidade Talvez seja pra cá, então Ah, olha aqui Esse era o segundo andar Que a mulher tava falando E agora? E agora? Tô no segundo andar E agora? Pra onde é que vai aqui? Ah, tá Nossa Beleza Vamos descer Tamo do outro lado aqui Beleza Desce aqui E pronto Pronto Pronto, galera Vamos salvar aqui Bom, eu vou encerrar por aqui No próximo episódio De Batem Caitos Origin A gente continua Beleza? E Fui E aí E aí E aí